É rossíssimo! Imagina, velho! É rossíssimo, velho! Preciso muito pegar um time de 6 Perk e Threat entre eles e faço os tweets deles. Preciso muito, velho! Olha lá! Olha! É duríssimo, velho! Duríssimo! Fer, quando a gente voltar a jogar junto, Fer, que não vai demorar muito, meu velho, mais alguns anos aí, nós vamos montar um time com umas 6, 7 cabeças. Mais alguns anos! Vai montar um time com umas 6, 7 cabeças. Eu entro, hein! Eu jogo, hein! É reality show! Eu jogo, hein! Deixar ele só jogando o mapa, velho! Mano, é reality show! O Gal vai jogar trem! Eu posso jogar trem! Jogo trem, exatamente! Mas vai voltar, vai voltar! Relaxa!